A CVMA é um evento muito importante dentro da categoria, mas também seria importante que aparecessem eventos que premiassem cada um dos eventos, de cada um dos setores, desde o hip-hop, à coladeira, à morna, à música mais tradicional. Mas o CVMA, sem dúvida, tem tirado o apoio do Governo, e este ano reforçamos através do Fundo de Turismo, exatamente porque reconhecemos que é um evento marca, que já acaba por despertar grandes expectativas e leva os artistas a fazerem os seus trabalhos com mais qualidade, exatamente porque têm este momento de consagração. É importante que haja um evento como esse, em Cabo Verde, feita por uma empresa cabo-verdiana, por agentes cabo-verdianos, no sentido de reconhecer a qualidade da nossa música.